Deixa eles falarem, tuca só nela É Cypher, mais uma bomba Mais uma bomba Whisky, só moleque bom Na voz tá o DR, o Barone, Marcelino, o Lemos É o WG Splat Funk, tá bom? E o Ramon Criticado pelos faladores, mas respeitado pelos de verdade Eu sigo na discreta, eu já andei de bicicleta Hoje eu roleto nas quebradas de Ducati Lembra aquela que me desprezou? Corre atrás, mas só que agora é tarde Por que que tem motor faz amor? E a minha agenda tá lotada de biscate E hoje eu tô de nave Mó breque, mó chave Tô selecionando As que vem pro abate E hoje eu tô de nave Mó breque, mó chave Tô selecionando As que vem pro abate Fase ruim na vida, sei que vários tem Mas é foda, não pode desanimar Então saca os motores ao mil e cem E o ronco do escape que faz ela se assustar Na garupa vai, depois outra vem E o cabelo dela ao vento no ar Tô cortando veto, tô a mais de cem Canto de lombada, não reduzem pra passar E o velho tesouro que veio do posto Não deu ouvido pros invejosos E hoje tá cheio de ouro Na garagem tem mal, tu tem carro e hoje tá nojo E elas gritam pra entrar dentro da voo E o velho tesouro que veio do posto Não deu ouvido pros invejosos E hoje tá cheio de ouro Na garagem tem mal, tu tem carro e hoje tá nojo E elas gritam pra entrar dentro da voo Moça se comporta, sua hora vai chegar Bolsa cheio de nota E o DR vai patrocinar Moça se comporta Sua hora vai chegar Bolsa cheio de nota E o Ramon que vai patrocinar Marcelino vai patrocinar E o Lemos vai patrocinar E o GM vai patrocinar Tô tocado um robôzão dos novo Picadilha, manchave, pique mafioso Tô tocado um robôzão dos novo Olho gordo, nós joga sal grosso Tô tocado um robôzão dos novo Picadilha, manchave, pique mafioso Tô tocado um robôzão dos novo Olho gordo, nós joga sal grosso Olha o foguete Na imigrantes fui pra 013 No baile funk tô sem capacete Pra chava é a toa de quebra Menos chapa quente Tem tatuagem no braço e as corrente Corpo fechado, blindado na mente Tô com a medusa e o brela E é fuga na dona de casa Parte o bailão de favela Esse robô só me arrasta Hoje a força não me pega Fuga na dona de casa Parte o bailão de favela Esse robô só me arrasta E hoje a força não me pega Deixa eles falarem Tocando as donzelas Tocando meu robôzão na favela O uísque brua Conto da zela Hoje eu tô pique artista de novela Deixa eles falarem Tocando as donzelas Tocando meu robôzão na favela O uísque brua Conto da zela Hoje eu tô pique em cena de novela Hoje eu tô pique em cena de novela Hoje eu tô em todas as favelas Diretamente é Restante Love Fuck Restante Love Fuck É o WG Splash Funk, tá bom?